Mais uma vez o GTO Salinas com a viatura do comando da primeira CIA fazendo uma ronda rotineira aqui no bairro do Atlântico avistou esses dois elementos em atitude suspeita e abordou. Confirme aí, Major Josimar. Na verdade a gente tem feito rondas verificando questões de denúncias da população. A população indicou que o vulgo Bess, elemento já conhecido pela prática de tráfico de drogas e roubo juntamente com o Pratio Ira, que é acusado aqui de ter subtraído a arma de um policial militar e a gente já vai verificar essa situação com mais detalhes. Estariam comercializando entorpecente aqui nessa área. Eles migraram de uma área aqui em Salinópolis para outra, para a área do Viana agora. E a gente veio e encontrou aqui o entorpecente. Estava vendendo na ponta da faca, está aqui a faca, dinheiro do produto ilícito e o entorpecente, que é a pasta base de cocaína que eles vendem na ponta da faca. Eles pegam a faca, separam a quantidade aí que o usuário quer, colocam no saco e o usuário vai embora feliz da vida. E eles ficam oferindo lucro com essa porcaria. Vamos conversar com eles aqui. Bess, como é teu nome? David Williams. Tem quantos anos? 21. Quantas passagens pela polícia por tráfico de drogas? Três. Terceira. Três passagens no programa Rota Cidadã tem direito à música. Qual é a tua música? Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Canta aí um pedaço dessa música aí. Desculpa, mãe, por te impedir de sorrir. Desculpa, mãe, por te impedir de sorrir. Desculpa, mãe, por tantas noites em claro, triste sem dormir. Desculpa, mãe, por te impedir de sorrir. Não sei nem quem canta essa música. Quem é que canta essa música? Racionais. Racionais, né? Terceira passagem por tráfico de drogas. E tu? Como é teu nome? Inglaterra. Teu apelido? Pratioira. Pratioira, né? Cara de peixe. Tu é acusado de ter subido aí da arma de um policial militar. Isso é verdade? Mentira. É mentira. E os teus irmãos? Estão todos presos. Ah, desresponde a dele, tu responde a tua. Beleza, né? Mas, ó, o fato curioso aqui, que a gente vai ter que conversar agora de uma maneira diferenciada. Vamos chamar aqui o Cabo Mário Júnior, da companhia, do GTO. O Cabo Mário Júnior vai pedir uma situação pro Joaquim. Cabo Mário Júnior, é verdade que o senhor executou três vezes a prisão desse cidadão, vulgo berço? Tilo, a guarnição que eu faço parte, Cabo Mário Júnior, do Soldado Lúcio, Pereira e Bruno, é a terceira vez que nós passamos numa prisão desse cidadão aqui. A primeira foi por tráfico, não foi, bicho? A segunda que eu aprendi isso no Fatorovê? Uma. E hoje a terceira? Ou seja, foram três prisões do BES, três prisões pela mesma guarnição. Se puder, o Joaquim revê as regras do programa aí, homenagear a guarnição que prendeu três vezes o meu cidadão, em menos de dois anos. Qual é a homenagem que tu quer? Música? Muito mais. Pode ser a música aí, o hino da nossa virosa, polícia militar aí, pra homenagear. Boa pedida. Os policiais militares que fazem parte da companhia aí e que diuturamente estão na rua, prendendo as mesmas pessoas, sempre, sempre, sempre. Espero que dessa vez a justiça aqui, olha, pode ver esse cidadão aqui realmente sentencie ele, que ele fique um bom tempo guardado lá no presídio, porque isso aqui, olha, não quer mais mudar não, pelo contrário, ele continua na prática ilícita, ele vai sair e vai continuar vendendo. Aqui o cara de prateiro é velho, conhecido aqui da polícia, da minha guarnição, da do centro José Mar. Já prendemos o irmão dele que tá no presídio duas vezes também. O irmão dele vai sair, nós vamos prender a terceira vez. Agora vai o último irmão, só o teu irmão que sobrou, não vê, Pratinho? Aí vai juntar os três lá, né? Aqui ó, vem um que é lá da rua São Paulo pra cá, outro aqui da Viana, eles se juntam e praticam o ato de estar juntos. Tá? Mas hoje, tô dando voz de prisão pros dois. Vamos conduzir, Lucas, vamos conduzir os dois. Pra viatura policial. Música Música